Para finalizar a aula, tá? Do sistema cardíaco, popularmente chamado de sistema circulatório. Vê só, depois de tudo isso que a gente estudou, temos que aprender a classificar como é esse sistema. Vê só, são três tipos de classificação. A nossa circulação, ela é fechada, dupla e completa. Por que ela é fechada? Porque ela ocorre no interior dos vasos. Quais são os vasos? Artérias, veias e capilares. Ou seja, o sangue não ocorre por fora desses vasos. Em alguns animais, sim. A nossa, não. Tá? Então, ela é fechada. Ela é dupla. Por que ela é dupla? Porque ela passa duas vezes pelo coloração. Então, lembrados, ela passa uma vez com o sangue pobre em oxigênio e depois ele passa com o sangue rico em oxigênio. Então, por isso que é uma circulação do tipo dupla. Ela é completa. Por que é completa? Porque não ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Ou seja, também não ocorre a mistura do sangue pobre em oxigênio com o sangue rico em oxigênio. Então, galerinha, com essa classificação aí, dá pra responder diversas perguntas. Tá? Essa classificação é muito importante. A circulação sanguínea humana, o ciclo cardíaco, é do tipo fechada, dupla e completa. Certinho? Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.